Tchau, ragazzi! Sabete que sei, não? Aplaudi, bebe! Brava, indovinado! Piquetos ouro te lhe regalado! Ih, que bateu na fuga, ô! A peça do fuga, tchê! Camelo, mas será que você sempre que nunca ia? Sempre que nunca ia! Piqui isso da faia do da discoteca! Novo mais fácil, ô! Ih, agora a cara não me la balar ou na bala só? Cabeu, não estou pelo ritmo de risulta! Ah, eu não serei que a cara! Até quando eu pilo vencê! Ih, que mano, que não era sacado! Se está na hora de piqueirinho! Eu acarco, fãnou pavane! Tomei, recaté, apontou o joço, ô! Não me la cara, mas até piqueira! E eu te batte, meu companheiro, eu tô da cidade! Eu te batte, meu companheiro! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei! Tomei, tomei, tomei! Bezo, temba! Bezo, temba! Bezo, temba! Bezo, temba! Bezo! Uau! Acaço! Tirava a bota aqui! Acaço! Tirava a bota! Pai, acarufa lava isso! Capel! Não dá como se chegar aqui isso! Dá pra lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL